Seja bem-vindo ao podcast Interjeições do Green Business Post, é o momento de bate-papo sobre as atualidades relacionadas ao SG+. E hoje nós vamos falar sobre os programas de fidelidade e o que isso tem a ver com o SG+. Isso tem a ver justamente com a primeira pauta SG+, que é o financeiro, o modelo de negócios, as receitas que a organização precisa para gerar a sua renda, se sustentar. E os programas de fidelidade ajudam muito a gerar receitas recorrentes. Mas hoje a notícia não é muito boa porque os programas de fidelidade parece que não estão atendendo as expectativas dos arquitetos inovadores e do nosso convidado de hoje o Wagner Marcelo, que é arquiteto de inovação, consultor em arquitetura de inovação e hoje ele vai trazer aí sua experiência recente de colegas que ele também conversou de programas de fidelidade que justamente que são de bancos que atuam justamente no nosso bolso, no nosso sensível. Então nos conte aí, Wagner Marcelo, como tem sido a sua experiência com os programas de fidelidade? Por que que você trouxe esse tema à tona, conversou comigo, com outros nossos colegas? E aí o Wagner vai trazer também sugestões de melhorias. Então empresas, fiquem atentos porque as ideias são boas. Olá pessoal, eu acho que é um tema muito interessante para se falar, né? Fidelidade. As empresas aí, elas estão o tempo todo correndo atrás de novos clientes, né? O tempo todo, né? Seja via anúncio de AdSense da vida, né? Nas diversas plataformas, mas e os clientes que as empresas já possuem, né? Tá cuidando bem deles, né? E quando a gente fala cuidando bem deles, não é só a questão de relacionamento com o cliente, né? Porque a maioria das empresas tem lá relacionamento com o cliente, né? Então é na hora que o cliente tem algum problema, né? Aí entra em contato, né? Tem um canal ali, né? De atendimento. Mas isso, no final das contas, não traz uma fidelização, né? E aí a gente analisa aí na internet vários programas de fidelidade, né? Então você tem programas de fidelidade de cashback, né? De pontos que daí você troca, né? Então tem alguns hotéis que trabalham com esse sistema de pontuação, companhias aéreas, né? Que trabalham com ilhas. E isso tudo ainda não é o suficiente, né? E aí o porquê que eu vejo que não é o suficiente? Porque você vê que a partir do momento que um cliente tem problema com aquela empresa, ele migra imediatamente para outra, né? Então ele chega a abrir até mão dos pontos, né? Porque os pontos são algo ali que as empresas acabam colocando, que é algo temporal, né? E quando eu falo temporal, é beleza, tem um tempo ali para essa pessoa utilizar, né? Se ela não utilizar, ela perde, né? Então, beleza, a pessoa compra, passa a vida inteira ali com um relacionamento com uma empresa. Aí, de repente, um ano ela foi morar fora, né? Ela foi para um outro país trabalhar. Aí, quando ela volta, ela já não tem mais relacionamento nenhum com aquela empresa, porque todos os pontos já expiraram, né? Então, ao mesmo tempo, isso é péssimo para a pessoa, para o cliente, né? Porque ele está sempre começando do zero e péssimo para a empresa também, porque a partir do momento que esse cliente, ele está no zero, né? Você abriu brecha para que ele vá para uma outra empresa. Então, já que eu não tenho mais ponto aqui mesmo, não tem mais nada a ganhar aqui, né? Vou para outra empresa. E aí, ele acaba indo por causa de preço, né? Ah, na outra está um pouquinho mais barato. Então, aqui eu não ganho nada, né? Então, o que falta as empresas hoje começar a explorar é o tempo de relacionamento com o quanto essa pessoa já gastou historicamente nessa companhia, né? Então, assim, não é só o quanto ela está ativa naquele momento. E aí, acabou aquele período, não usa mais os pontos e aí, literalmente, acabou. Você voltou da estaca zero, né? Então, não. Se tem um cliente ali que ele está há dez anos na empresa, né? Ele gasta cem reais por mês naquela empresa, né? Então, sim, ele tem que ganhar algum benefício. E esse benefício, muitas vezes, não tem a ver com dinheiro, com cashback, não. É diferenciação no atendimento. Então, esse cara, ele já tem dez anos que ele está na sua plataforma, por que não você colocar um canal exclusivo para todos os clientes que têm dez anos de utilização dos seus produtos e serviços? Ou seja, por quê? Porque no momento que ele tiver um problema, você vai resolver esse problema rápido. Agora, se ele tem dez anos de relacionamento, aí no momento que dá um problema, ele vai para a fila de atendimento com outros dez mil clientes, que muitas vezes aqueles clientes são clientes novatos na sua base, tipo, você está perdendo esse cliente que já está de dez anos com você. Porque ele vai falar, pô, no momento que eu preciso de um atendimento que dá problema, né? Eu não consigo ser atendido, né? Então, sim, tem que ter diferenciação. Então, de repente, você fazer eventos online, né? Para os clientes que têm mais de dez anos ali de atividade junto à empresa, né? Ou seja, você vai fazer um evento online que é para ele exclusivo, não é... não vai gravado e estar lá no YouTube, não. Ele vai participar, você vai escutar ele ali. E aí, você vai dar acesso para ele exclusivo, né? Antes de você liberar para todo mundo. Então, você vai dar acesso com 90 dias de antecedência, né? Então, isso não vai sair do dinheiro da empresa, do caixa, você não está dando nada, você não está mandando uma caneca de brinde, você não está mandando nada. Você só está criando diferenciação de atendimento, né? Então, se é um cliente que ele gasta muito, né? Ele... é dez anos que ele gasta, mas ele também gasta muito, ou seja, ele é um cliente muitas vezes premium. Ele é um cliente, né? Se a gente for falar ali ouro, prata e bronze, mas ele é um cliente muitas vezes que ele é um cliente premium, né? Porque você pode ter um cliente novato premium, né? Porque daí ele é novato, mas ele é premium, porque ele gasta muito, né? Você pode ter um cliente prata premium, novamente, porque ele está há bastante tempo, mas ele também gasta muito. Então, você pode dar essa diferenciação de tempo versus o que ele gasta mensal, né? E algumas coisas que ele pode ganhar conforme o tempo, você não tira mais dele, porque ele já já gastou, né? Esse tempo com você, ele já está na sua base há dez anos. Então, você dá um atendimento exclusivo, né? Você, de repente, encaminhar eventos online para ele participar ao vivo, sem estar gravado, para ele poder interagir com a marca. De repente, uma empresa, ela vai para uma feira, né? Então, você, como empresa, você, né? Que está comprando um stand, você tem um certo número de convites que você recebe, né? Quando você compra um stand ali numa empresa, né? Numa feira. Então, manda esses convites para os seus clientes. Se, né? Não tem muito, compra, né? Certamente você vai ganhar desconto por você estar dentro da feira, né? Compra para os seus clientes ali com mais de dez anos, que gastaram mais de dez mil reais, né? Acima do ticket, né? 100% acima do ticket médio. Enfim, tem que metrificar isso e tratar de forma diferenciada, para você não abrir brecha para, de repente, um novo entrante, né? Para ele simplesmente migrar, porque ele não vê diferenciação nenhuma, né? Então, a gente pode depois até comentar a quantidade de empresas que começaram a fazer um trabalho legal, né? De rewards, de fidelização, mas que depois abandona, né? E até esses de milhagem, né? A pessoa vai ali, compra, 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 né? Milhas e mais milhas ali, porque ele é um cliente assíduo. Aí, de repente, ele mudou de empresa, né? Ou está começando a sua própria empresa, alguma coisa assim, e depois de um ano, né? Pode ser até que ele foi, né? Ele mudou de país, né? Então, ele foi embora para um outro país, e aí essa companhia aérea não tem operação, muitas vezes, internacional, né? E aí, o que você faz? Depois, quando esse cara volta, está do zero de novo? Começa do zero? Não, ele já é um cliente que usa dez anos, mas só porque um ano ele estava fora do país, ele não usou, ele vai começar do zero de novo? Wagner, eu queria que você comentasse os programas de fidelidade dos bancos, que mexem na parte sensível das pessoas, que é o bolso. Muitas vezes, o cliente é antigo, sempre pagou os créditos, está acumulando pontos, e aí acontece isso que você falou, que zera, perde crédito. E aí, né? Então, que tipo de relacionamento eles acham que estão criando com a pessoa, né? Então, eu acho que seria um ponto interessante, que a gente conversou com nossos parceiros, né? Nossos colegas, sócios, que aconteceu isso, e aconteceu com você também. É, você tem aí os bancos que tem até programa de cashback também, né? Mas, por exemplo, eu estava de um banco X, né? Super consolidado no Brasil, e depois de 20 anos de conta, sair, né? Porque não tinha nada de diferente, né? Então, eu tenho 20 anos ali, e aí, problema na hora do atendimento, né? Quando você precisa cancelar um cartão, porque houve uma compra indevida no seu cartão, aí você cai no número lá, padrão, e você fica o tempo todo, né? E aí, até para clientes também, clientes são clientes, né? Premium dos bancos, que é a mesma coisa também. Esse cara aí, né? Ele está como diretor de um banco, né? Ele está como diretor de uma empresa, aí, de repente, ele troca de empresa, ele está como gerente na outra, o salário dele é menor, tudo mais, né? Aí, simplesmente, você joga fora essa pessoa só porque ele não é mais personalité, né? Porque ele não tem mais aquele salário alto, que vem, às vezes, de dividendos, né? E aí, você joga fora, né? Você tem clientes que estão, você sabe que tem recorrência, né? É uma recorrência ali, é consolidada já, né? Não é intermitente, só que, às vezes, essa pessoa está passando por um problema financeiro, né? Está gastando demais. Coloca ali um consultor, né? financeiro, né? Para poder ajudar essa pessoa, né? Então, isso acontece no geral, os bancos e empresas, elas querem já o cliente pronto, né? E aí, você vê empresas internacionais, eles trabalham o cliente, né? Então, eles trabalham um relacionamento. E aí, depois que você comprou ali daquela empresa, né? É que, muitas vezes, tem relacionamento que começa dentro até das universidades, né? São empresas ali que financiam laboratórios dentro das universidades, para ter o primeiro contato com a tecnologia daquela empresa, né? E aí, você olha as empresas brasileiras e aquilo, né? Só que é o resultado imediato. Eu quero o cliente pronto já. Quem pode consumir agora, né? Então, pô, cadê um programa ali, né? De, sei lá, um banco, por exemplo? Por que não tem um programa de educação financeira dentro das universidades, né? E ali, o cara participou do programa de educação financeira, você sabe que essa pessoa tem os conhecimentos mínimos de, inclusive, como funciona a plataforma, né? Como funciona o programa de cashback, o programa de fidelização, né? Esse cara ali, ele pode, inclusive, indicar para outros amigos, né? Para as outras salas, né? Então, você pode ter um embaixador ali, né? Três embaixadores ali, por universidade daquela empresa. Isso as empresas americanas fazem muito bem, né? Você tem ali laboratórios que são bancados pela, né? Algumas empresas aí de RP, empresas de cloud computing, né? Laboratórios dentro das universidades. E aí, você olha as empresas brasileiras, elas nunca chegam nas universidades oferecendo alguma coisa, né? É sempre oferecendo para comprar o produto deles, né? Eles não olham esse relacionamento de longo prazo que as empresas americanas, empresas europeias acabam fazendo, né? E aí, obviamente, depois de um tempo, vira até uma concorrência que não é desleal, né? Porque eles fizeram por merecer esse tipo de relacionamento, mas é um tipo de concorrência que não faz sentido nenhum. Porque é óbvio que o cliente vai preferir a empresa que ele já tem um relacionamento anterior, né? Que ele conhece, que ajudou na formação dele como profissional, né? E aí, as empresas brasileiras acabam brigando, por quê? Por preço, né? Por desconto, por desconto em tarifa, em taxa, né? E enquanto as outras empresas, elas conseguem até cobrar um pouco mais caro, a margem delas é muito maior, mas elas investem pesado no relacionamento com o cliente, na fidelização, né? E é isso que falta, essa maturidade dentro das empresas brasileiras. E isso eu tô falando de todas, pequenas, médias e grandes. Até empresas listadas em Bolsa de Valores, empresas brasileiras, não tem esse tipo de relacionamento. Então, pra começar um trabalho sério de programas, de fidelização, não colocar só as metas, né, do gestor, que às vezes é muito meta, 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 e ele precisa atingir agora, e não dá pra ele fazer um programa pra atingir a meta agora. É um trabalho, né, de longo prazo, esse negócio de relacionamento com o cliente. Então, tem que ter um profissional dedicado pra isso, como um gestor de comunidade. Então, um gestor dos programas de fidelidade, um gestor de clientes, relacionamento com o cliente. E isso é diferente de atendimento ao cliente, né? Não é só quando tem um problema, quando o cliente entra em contato. Não, é você que tem a proatividade de ir atrás do dado, Então, tem que analisar os dados dos clientes, saber o que ele consome, quanto tempo ele tá lá, quanto ele consome, pra poder valorizá-lo. Então, a dica que você comentou com a gente é que tem que ter um profissional dedicado pra isso. E como é que você sugere, então, que eles criem esse programa? Você, a gente acabou até debatendo aqui, criando um tripé da fidelidade, né, do programa desse relacionamento de fidelidade. Então, nos conta um pouco como é que seria esse tripé pra gente analisar o cliente, esse relacionamento, pra poder valorizá-lo. É necessário, primeiro, você analisar a sua empresa, o que você quer como cliente, né? O que é aquele cliente ideal, né? Porque é aquilo, as empresas brasileiras querem todos os clientes possíveis e imagináveis, né? E aí, depois, acaba que isso gera problema, porque o cliente não se identifica com a marca, o cliente vai, né, falar mal do seu produto e serviço, porque você não atende, né? Então, a gente vê muita galera que quer sair vendendo, vende, 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 e bateu a meta, e aí não fica preocupado com o quanto de cliente vai estar cancelando ali, né? As startups até têm uma métrica melhor, né? Porque os KPIs são muito mais bem definidos, principalmente quando a gente está falando de software as a service, você consegue ver todos esses números de cancelamento, né? Ali, os clientes que você conseguiu reverter, enfim, você consegue ter esses números muito bem definidos. Mas quando você fala, por exemplo, de uma padaria, isso não é tão trivial, né? Porque no momento que o cara vai comprar um pãozinho ali, você não pede o CPF dele, né? A não ser quando é um supermercado, né? Mas quando é uma padaria, mais de bairro, tudo fica mais difícil de fazer esse tipo de relacionamento. E até quando é empresa de shopping também, né? A pessoa vai ali, você tem que ter um programa ali para você se relacionar com esse cliente, né? Uma empresa que vende calçados, né? E aí, primeiro, é a empresa saber, né? O que é para ela o cliente ideal? É o cliente que gasta por ano X, né? É um cliente que já tem, já, dependendo da loja, né? Às vezes a loja tem 20 anos num shopping. Então, ok, quais são os clientes que estão desde o início? Que conhece a marca há 20 anos já, né? Então, você tem que ver o que é o seu cliente ideal. E aí, com base no seu cliente ideal, você divide isso em fases, né? Então, você divide aí em duas fases anteriores, né? Gamificando o processo, aonde você vai ter ali o final, que é esse cliente ideal, né? O cliente que tem mais tempo de permanência, de relacionamento com a marca. É o cliente que gasta bastante, né? E aí, você pode criar N formas de recompensa, né? Então, se um cliente, ele chega lá para comprar um tênis, né? Falando de uma lógica específica, aí, para empresas do calçado. Então, de repente, o cara compra ali, mas ele já é um cliente fiel. Você vai fornecer para ele a palmilha. Você tem uma palmilha em gel, sabe? Você vai oferecer para ele aquele produto de limpar o tênis, sabe? Por quê? Porque ele já é um cliente que está a X tempo de relacionamento, né? Ele é um cliente prata ou prata plus, porque prata pode ser que ele é de tempo e o plus significa que ele é, além de tempo, ele também gasta muito, né? Então, você, identificando o que é esse cliente ideal, você cria ali alguns brindes, né? Que ele pode trocar, né? Aí, a gente vê bastante agora as pessoas falando de cashback, cashback. Eu acho legal. Mas por que cashback? Já não podia dar esse desconto direto? Por que esse dinheiro tem que voltar para mim, né? Eu já queria ter esse desconto já na hora da compra, né? Então, a gente começa a ver vários programas aí de fidelização que acaba não tendo aí uma vida muito longa porque não foi escutado o cliente o que ele realmente quer, né? Ele quer ficar tendo cashback? Como que ele vai fazer o controle disso, né? Por que já não dá o desconto na hora, né? Ou, sei lá, né? Você tem ali um controle de quantas... Qual o valor que esse cliente já gastou, né? Você fazer um evento... Então, por exemplo, você tem uma loja de calçados, né? Aí a pessoa às vezes fala, ah, mas não dá para fazer evento, não dá para criar algo diferenciado. Dá. Dá. Para todo setor dá. Só precisa pensar. Então, ah, eu tenho uma loja de calçado. Legal. Na hora que chegar tênis novos, você não vai colocar de imediato na prateleira? Você não vai colocar. Você vai deixar esses tênis todos de coleção nova guardados. E aí você vai convidar os seus clientes. E aí você vai, num sábado, antes de abrir a loja ou depois de fechar a loja, vai ter uma sessão exclusiva para os clientes que, sei lá, já são clientes há 10 anos e que gastam 4 mil reais, né? Por ano, com tênis, com você. E aí é uma sessão que você vai fazer antecipada para esses clientes. E que esse tênis que já chegou, ele só vai para a prateleira depois de, sei lá, de um mês. Então, você está dando a opção para os clientes eles adquirirem em primeira mão. Ou seja, ele está se sentindo especial, porque é um dia que você vai apresentar toda a nova coleção. E o quanto isso vai custar? Nada. Por quê? Porque você simplesmente vai deixar um horário da loja que ele já está funcionando para deixar para exclusivo para os clientes já, né? Que já tem um certo relacionamento com a empresa. Então, é isso. A gente está aí vivendo num mundo cada vez mais automatizado. E a gente vê, né? Essa automatização toda, ao mesmo tempo que ela é boa em algumas situações, mas, ao mesmo tempo, a pessoa quer se sentir acolhida. Então, quanto mais a gente tiver automatização, automatização de atendimento, automatização de call center, mais para aquele cliente que ele é fiel, você vai dar o atendimento humanizado para ele. Você vai dar uma experiência humanizada para ele. Porque também não adianta, ah, beleza, esse cliente atingiu 10 mil aqui, é um cliente premium, dá um play aí numa ligação automatizada e fala, com uma voz de robô aí, parabéns, você é o cliente, o número vai na nossa loja e retire um cupom. Meu, não é isso que o cliente quer, ele quer se sentir especial, né? Então, o especial é justamente isso, dar essas vantagens, né? Um lançamento antecipado, um evento exclusivo. Então, você vai separar lá algumas meias, né? Que você vai dar de brinde. Então, o cliente que comprou um tênis, ele vai ganhar um par de meia, que é um par de meia que, inclusive, pode estar abordado o logo da empresa de calçados. Então, é esse tipo de relacionamento. Então, fazer corrida, né? Vamos fazer uma corrida? Aí já envolve um certo grau de investimento. Mas que não precisa, né? Então, você pode dar esse tipo de grau de investimento, depois que você implementar esse programa, depois de anos, que daí você já consolidou, aí você começa a fazer esse tipo de investimento. Mas o cliente, dá para você fazer um desenho meritocrático para esses clientes, que não vai sair nada do caixa. Que é justamente um atendimento diferenciado, um evento ali, antecipado, que seria a abertura da loja ali, para esse cara ir e testar o tênis antes, né? E aí você mapeia as pessoas que estão ali. Pô, esse cliente aqui, ele compra sempre tênis de corrida. Significa que ele é um cara que gosta de corrida de rua. Pô, então manda para ele um squeeze de água, né? Ali, para ele usar durante a corrida, né? E aí a corrida não é sua. Você só está mandando para ele porque você sabe que esse cara, ele corre, ele está sempre comprando esse tipo de tênis. Ah, ele compra sempre, né? Óculos de sol na minha ótica, né? Ah, legal. Manda para ele um limpa, né? É lente, né? Esse tipo de relacionamento, as pessoas não têm no geral. É só o relacionamento de compre, 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 compre. Coleção nova, compre, compre, compre. Desconto, compre, compre, compre. Não é isso, né? Porque isso, a outra loja que fizer também, esse cliente vai embora. Agora, se você tem um sistema de relacionamento, se você conversa com o cliente, escuta, né? Manda e-mail para eles. E também não é mandar e-mail igual mailing, né? Manda mailing ali. Não, escreve mesmo. É como se fosse um e-mail pessoal mesmo. Porque senão a pessoa entende que aquilo ali é uma peça publicitária ali, que está sendo encaminhada em massa, né? Não, escreve um e-mail mesmo, só texto. Olá, tudo bem? Você veio na nossa loja nos últimos três meses. Temos um lançamento novo e gostaria de ter a sua presença lá, né? Porque daí faz umas peças tudo muito bonita, com design, né? Não, aquilo ali as pessoas não têm empatia com aquilo. Porque ela sabe que está sendo mandado em série para todo mundo. Uma coisa é você ter um newsletter. Beleza. Newsletter é em massa mesmo. Ok. Agora, um programa de fidelidade, né? Ele não pode ser em massa. Ele tem que ser individual, né? E aí, individual também é individual que eu digo... Obviamente, você tem 10 mil clientes, você não vai mandar um e-mail um por um. Mas ele tem uma certa personalização e pessoalidade. Não é o diretor de vendas que vai mandar o e-mail. Não. Para os clientes que estão há mais de 10, 20 anos, é o CEO, é o fundador que vai mandar o e-mail. Óbvio que depois quem vai responder ali é o pessoal que está na linha de frente, né? Mas quem vai mandar o e-mail ali, ó, eu estarei no dia do evento, espero por você lá. É isso. É esse tipo de relacionamento que as pessoas buscam. E existem algumas empresas que fazem isso muito bem. Tem empresas aí relacionadas a carro, uns carros vermelhos que têm um cavalinho na frente, têm umas motos aí, né? Que têm clubes de motociclistas, né? Então, eles fazem esse trabalho muito bem. E aí, você olha a moto e o carro, é vendido por preço astronômico. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando só o produto. Elas compram o produto, elas compram um pacote. É o produto, é o relacionamento. É o relacionamento com a marca, é o relacionamento com a loja. Eu queria lembrar também que tem serviços aí de tecnologia que o Wagner possui. já há um grande, muitos anos de relacionamento. E mesmo que eles não tenham um programa de fidelidade, quem atende o Wagner é o dono. E isso já traz muito mais tranquilidade para você, Wagner, certo? Porque você fala assim, meu, você pensa em ter um backup, um serviço backup, mas você lembra dele. Meu, é o dono que me atende. Então, qualquer problema que eu tiver, eu estou falando com o dono. Ele manda, né? Ele pode ajudar a resolver. Então, faz diferença perceber que a pessoa sabe quem você é e por isso ela te atende pessoalmente. Então, esses e-mails que o CEO pode enviar, as pessoas vão perceber que ela existe. Ela fala, olha, a marca sabe que eu existo. Ela sabe que eu estou há 10 anos com ela, ela sabe que eu compro esse tipo de produto, né? Então, a pessoa, ela percebe que assim, olha, a marca percebe que eu existo. Então, faz diferença, muita diferença. Até nesse programa que não tem, não tem programa de fidelidade, mas faz diferença. Eu queria que você comentasse, assim, depois a gente vai evoluir para esse tripé, que aí você acabou construindo hoje, né? Construindo com os conhecimentos que já possui. Criou meio que um 21 scale, mas só a base, depois os tópicos que você pode construir, porque é um tema aí que a gente está abordando mais recente, né? E também um tema que você comentou, que eu achei interessante, com relação à empresa B2B. Você falou que, ah, geralmente, programa de fidelidade, a gente está mais acostumado com cliente consumidor final, né? Mas existe um jeito de valorizar clientes e empresas, né? Os funcionários que são mais atenciosos, engajados, mais ativos, que sempre te atendem, sempre está querendo aprender sobre o seu produto, está usando na empresa de forma muito ativa, de forma consolidada. Então, tem que valorizar esse tipo de profissional. E no final do ano, por exemplo, você tinha comentado, né? Então, eu queria que você falasse mais sobre isso e depois comentasse sobre o tripé que você acabou criando, uma classificação de clientes, que aí serve de dica para o pessoal poder montar o programa de fidelidade deles. A primeira coisa é a gente sair da subjetividade, né? Porque tudo fica muito subjetivo. Então, quando a gente fala de fidelidade, programa de fidelidade, não é só programa de fidelidade com o cliente, né? Você tem programa de fidelidade, inclusive, com os seus colaboradores, né? Que é justamente aonde vai também ter um diferencial para essa pessoa não ir para uma outra empresa simplesmente por conta de 500 reais a mais essa pessoa está indo embora da sua empresa, né? Ou por algum benefício extra, né? Não, ela está ali porque ela tem um reconhecimento, né? E esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que você consegue ter ele materializado. Então, você tira a subjetividade, né? E aí, para você conseguir fazer isso, ele tem que ser mensurável em formato de pontos, né? Então, aí as pessoas falam, mas é muito difícil. Não, não é. O que é importante para uma empresa? Ah, é o funcionário que ele é pontual, ele não chega atrasado. É o funcionário que, quando você solicita para ele fazer hora extra, ele faz, né? É aquele funcionário que ele divulga a empresa, porque você vê ele nas redes sociais, ele sempre divulgando. Em toda oportunidade que ele tem, ele divulga. Se tem solicitação de palestra para fazer dentro de alguma universidade, ele vai, ele faz questão de, ó, pode colocar meu nome que eu vou lá. Então, é esse tipo que você vai valorizar. E aí, você não vai colocar assim, ah, legal, ele faz. E aí, você depois vai e, literalmente, né? Mesmo você tendo esses índices, você ainda está subjetivo, porque você simplesmente olha se faz ou não, né? Não, você tem que também mensurar de forma pontual, e aí não é pontual de pontual, mas é por meio de pontos mesmo, o que esse funcionário está fazendo, né? Então, se você está falando em pontualidade, legal, como você vai validar essa pontualidade? Então, você vai ver em 30, 60 e 90 dias, né? Se ele chegar mais do que duas vezes atrasado, se ele chegar mais do que uma dúzia de vezes atrasado, e se ele chegou duas dúzias de vezes atrasado. Tipo, ok, você vai ver e beneficiar aquele que tem de zero a duas, né? Ou de zero a seis, né? Vamos colocar ali zero a seis, de seis a doze, de doze a vinte e quatro. Então, no ano, se a pessoa faltou 24 vezes, meu, ele está ali que ele não tem um comprometimento tão grande, né? E aí, o cara que ele faltou menos, que ele está na faixa de zero a seis, pô, ó, esse cara é legal. Por quê? Porque daí você tem pontos que inclusive mostra para o funcionário uma justificativa, porque muitas vezes o companheiro dele está sendo promovido e não ele. Então, você tira esse estresse muitas vezes que a própria pessoa que está sendo promovida, ela sente esse estresse, porque ela fala, puta, por que eu? Agora, o meu colega ali, eu estou há menos tempo aqui na empresa, eu estou sendo promovido, o cara não está sendo promovido, pô, todo mundo vai ficar, né, de mimimi comigo agora, vai falar que eu sou protegidinho agora do diretor, do gerente. A partir do momento que você tem isso tudo bem claro na parede, que todos os índices estão lá, né, não tem esse problema. E isso serve também de mapeamento para o próprio funcionário, né? Ele sabe o que ele tem que melhorar, porque como isso está sendo constante, esse monitoramento, ele sabe, ele, putz, olha só, estou chegando muito atrasado, preciso melhorar isso daqui, né? Vou comprar uma bicicleta para eu vir mais rápido, porque dá para eu vir de bicicleta, mas eu estou vindo de ônibus e o ônibus está sempre atrasado. Então, vou vir de bicicleta, né, vou comprar uma bicicleta elétrica, né? É dar um jeito, porque daí você consegue ver aonde está sendo as deficiências e ir melhorando, né? Então, ó, o feedback aqui está sendo que, pô, você não está ficando nas horas extras que estão sendo solicitadas, né? Pô, o meu amigo está ficando. Então, na hora que ele for promovido, eu sei porque ele está sendo promovido, né? E isso vale também para cliente, né? Então, pô, você tem ali, quais são os seus 12 maiores clientes? Né? Eles são do interior, né? Ou a sua empresa também está no interior, né? E o seu maior cliente está na capital. Meu, pega esses 12 clientes, pega o final do ano, você já vai fazer, você percebe, não é gasto, ó, você já vai fazer a sua festa de comemoração da empresa. Você já vai fazer. Você só vai colocar um gasto um pouco extra. Por quê? Porque você vai pagar a passagem do cara que vai vir para cá e pagar a hospedagem para ele. E aí, obviamente, você não precisa colocar num hotel, né? Cinco estrelas. Não. Ele só vai passar dois dias com você. Né? Ele vai lá num sábado que é na festinha de final do ano. Aí, sábado de manhã tem um café da manhã. Depois, vai ter um treinamento da empresa. Aí, você coloca um treinamento para o cliente também, para ele ver as coisas que está fazendo. Olha, essas foram as melhorias que a gente implementou durante o ano. Essas são as melhorias que a gente quer implementar a partir do ano que vem. Né? Você está treinando os clientes e mostrando para ele aonde você quer ir com a sua empresa. E aí, ao mesmo tempo, ao final desse ciclo, né? Nesse dia, à noite tem a confraternização. E daí, vai jantar, né? E aí, depois, no outro dia, num domingo, você deixa livre para essa pessoa. Né? Para ela conhecer a cidade. Né? Para ela conhecer... Você pode até, muitas vezes, colocar ali um carro da empresa à disposição, né? Uma van, né? Para levar para conhecer a sede das empresas, né? Ó, a gente tem clientes aqui que eu gostaria de apresentar para você que usa de modo diferente o nosso produto e que talvez possa servir de inspiração para você implementar, né? Então, é usar isso para fazer negócios, né? E é isso que a gente tem que desmistificar para o empresário e empreendedor brasileiro, é que isso tudo não é gasto, é custo, porque é um investimento, né? E você não está investindo em qualquer um. Você não está investindo no seu cliente inicial, que tem um ticket médio, né? É baixo, não. Você só está investindo naquele cliente que você já, né? Metrificou como sendo o ideal para a sua empresa. Então, é aquela empresa que gasta X, né? Que está a X tempo, né? Que tem um número de licenças. Então, ok. É esse cara que você vai fazer esse tipo de investimento, né? E o quanto vai custar isso? Quase nada, porque você já vai fazer festa de final do ano, né? Aí você dá, muitas vezes, uma camiseta, um colete, né? Essa pessoa vai utilizar no dia dela, no dia a dia dela, fazendo até publicidade para a sua empresa, né? Então, é isso que as empresas brasileiras têm que aprender, porque a empresa brasileira, ela como um todo, né? Seja produto e serviço, ela quer sempre só fazer venda. Venda, 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 venda. Legal, e depois? Aí, depois, o relacionamento é venda de novo. É tipo, vamos fazer uma venda recorrente. Agora, vamos aumentar o ticket da venda, né? Vamos vender. Aí você, venda, venda, venda. Pô, você não chama o cara para, ó, vai ter um evento aqui, vai ter um evento online exclusivo para você que já é cliente a X tempo, né? Não estou querendo vender nada. Eu estou querendo me relacionar com você, ver os seus problemas, né? Ver se a plataforma, ela, ou o serviço, ou o produto, se ela está atendendo todas as suas necessidades. O que eu posso fazer para melhorar? É isso, né? E é isso que a gente falta muito. A gente está chegando aqui nos nossos minutos finais. Me vieram alguns temas na cabeça. Eu lembro que a gente conversou que esses clientes, muitas vezes, né? Quando você vai chamar esses clientes, os seus principais clientes, não é um, é dois, pode ser dez, doze, que você falou. Eles se conhecem ou não se conhecem, querem fazer benchmarking entre eles. Talvez eles conheçam outros profissionais de outras empresas que ele vai indicar a sua empresa porque ele sente confiança no serviço, né? Então, ele vai ser aí um embaixador da marca, praticamente. São funcionários, então, que você está valorizando, que você confia, que você sabe que tem valor. Então, quem sabe ele não vira um funcionário seu porque ele é muito bom, né? Ele gosta da sua empresa, tanto que um dia ele muda para a sua empresa, né? Não sei. O talento, né? Então, tem que avaliar essas coisas que hoje em dia é talento, né? Sempre é muito difícil de você conseguir manter, conseguir, né? Cativar e manter. Então, eu queria comentar aqui para finalizar nosso bate-papo. O Wagner acabou criando aqui um tripé de relacionamento de fidelidade com seus stakeholders, né? Principalmente com o cliente. Então, ele comentou aqui que esse relacionamento seria o comportamento desse cliente, enfim, stakeholder, mais a base do tripé, né? Comportamento, relacionamento que ele tem com a marca e financeiro. Dá uma explicadinha para a gente como é que você pensou, Wagner. E aí, a classificação do cliente que é inconsistente, consistente e consolidado. Perfeito. É aquilo que eu tinha comentado da gente saber que é o nosso cliente ideal, né? E aí, para sair da subjetividade, né? Pô, eu acho que aquele cliente é legal, ele gasta aqui 10 mil reais, legal. Mas aí, você tem um outro que gasta 100 e não é você que atende, é um outro. Então, você não vai saber, né? Agora, a partir do momento que você tem as variáveis muito bem definidas e um sistema de pontuação, né? Você acaba com essa subjetividade. Então, obviamente que isso pode ser adaptado, né? A gente aqui estava pensando, né? Justamente em como resolver esse problema, né? que a gente vê aí dos programas de fidelização. E aí, o Dutripe, conforme você já mencionou, que é o comportamento e relacionamento financeiro, né? O comportamento, né? É aquele cara, né? Que ele é comportado na sua loja, ele trata bem os seus funcionários, né? Ele é um cara, né? Que é solícito, né? Inclusive, com o cliente, né? Com o funcionário. Porque isso é vice-versa, né? Você tem que analisar, né? Isso pode ser analisado até internamente também, né? Porque o financeiro também você pode analisar com o seu funcionário. Esse funcionário dá muita despesa, né? Dá muito trabalho. Ele vai fazer relacionamento com o cliente, aí ele toma processo porque ele é mal educado com os clientes. Então, esse programa de fidelidade que a gente comentou nesse tripé, ele funciona tanto para o cliente, né? Para o cliente ali, cliente, cliente, como o funcionário, né? Que também não deixa de ser um cliente, né? Ele está ali. Você tem que, como empresa, né? Ele tem que ter os benefícios dele e tudo mais. Então, é basicamente uma relação também ali comercial, né? E aí, a gente tem essas variáveis que independente se ele é cliente ou funcionário, né? Ou, aí as pessoas gostam de, tem novas terminologias, então, alguns gostam de falar colaboradores, funcionários, mas esse tripé é o mesmo, né? Que é o comportamento, que é essa relação, né? Se ele dá trabalho, se ele maltrata, né? De repente, você tem uma cafeteria ali, você tem um cliente que ele gasta bastante, né? E ele tem um relacionamento de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, é aquele cara que você não quer que ele venha na sua loja. Porque é um cara que, no momento que você errou o café, ele joga o café na atendente. Então, meu, esse cliente não é o ideal, né? Aí, naquele ponto do relacionamento, aí é o tipo de relacionamento, né? Que ele tem com a empresa, né? Então, se ele tem programa de indicação, né? Se ele indica, né? Se ele traz outras pessoas, né? Então, você tem ali essa base de relacionamento. Então, o ideal é você ter sete variáveis para cada um desses três pontos que a gente levantou. E aí, com base nisso, você consegue metrificar exatamente o perfil do seu cliente, né? Aí, a partir do financeiro, né? Aí, o financeiro, você vai falar, ah, a quanto que ele gasta por mês, quanto que ele gasta por ano, né? Se você emite voucher para ele, ele vai retirar o voucher, ou se ele não retira, né? Enfim, quais são os produtos que ele mais consome, que tem margem maior de lucro, né? Enfim, aí você tem esse pilar financeiro que você pode levantar, né? Então, são variáveis, né? Que dá para, literalmente, você pontuar e você chegar ao resultado do tipo que esse cliente é, né? Se ele é inconsistente, se ele é consistente ou se ele já está um relacionamento consolidado com a sua empresa. E aí, você pode, obviamente, isso, ele serve internamente para você saber o que ele é, né? Só que para o usuário, o que ele é, né? Para o cliente final, ele é bronze, prata e ouro, né? O ouro é o consolidado, o prata é o consistente e o bronze é o inconsistente, né? E aí, obviamente, aquilo que eu comentei, você pode ter o premium de cada um, né? Porque daí, o premium é o que o que está há mais tempo, né? E aí, você pode colocar algum diferencial ali de atendimento para cada um deles, que é aquele tipo de atendimento que ele não vai perder nunca, né? Aquele tipo de benefício que ele não vai perder nunca. Então, ele é inconsistente, mas ele é bronze, né? Só que, ok, por ele já ser um cliente, né? Quais são os benefícios que ele pode receber? Porque ele é inconsistente, mas ele está lá, né? Ah, eu vou dar uma fila prioritária. legal. Ah, e o consistente, que é o prata? Ah, não, eu dou fila prioritária e eu dou mais um chocolatinho para todo o café que ele pedir, né? Já o consolidado, que é o ouro, né? Então, eu dou tudo que tem nos outros e ainda eu dou um extra que em todo o aniversário dele, ele pode ir e retirar na loja um produto ali que é para ele experimentar, né? Enfim, você definiu, né? É isso que as empresas precisam fazer, é definir, né? E aí não é só definir, né? É definir e depois fazer o acompanhamento disso. Então, é ter um profissional que vai cuidar desse relacionamento com o cliente, realmente, né? Então, isso vale para tudo, vale para a padaria, para uma pizzaria. Então, o cara da pizzaria, quantas vezes uma pessoa pede pizza, né? Então, essa pessoa, na hora que ela ligar de novo, por ela já ser cliente há um, dois, três anos, ela não precisa nem mais pedir borda recheada. A borda recheada, você vai mandar para ela já perguntando, você quer borda recheada de cheddar ou catupiry? Já está incluso, porque você é um cliente nosso há mais de dois anos. Entendeu? Ah, agora o cliente ouro, ó, é o cliente ouro, porque ele só pede pizza acima de cem reais. Bom, legal, né? Então, deixa o, o, a entrega por conta da empresa. Esse cara, ele já não vai pagar mais entrega, né? Por quê? Porque ele pede pizza cara e ele já tem um relacionamento de longo prazo, né? Então, o problema é definir isso e, obviamente, você depois manter isso, né? Porque manter isso, não dá para manter numa planilha, né? Você vai ter que, literalmente, né? Desenvolver um, um sistema ali, para você, ou integrar um sistema que você já tenha, né? Algumas empresas aí de RP, CRM, já tem, inclusive, módulos que dá para você desenhar de programas de fidelidade. Mas aí é isso, precisa manter depois, né? E não encarar isso como um gasto, porque se você encara isso como um gasto, na primeira dificuldade que você tiver de vendas na sua empresa, você vai tirar isso, você fala, ah, tira isso daí, né? E aí não, na verdade, é isso que vai manter, né? Esse relacionamento de longo prazo é que vai manter esse cliente contigo, mesmo no momento de dificuldade, né? Bom, a gente chegou aqui no final, eu não sei se a gente pode, Wagner, queria saber a sua opinião, se a gente pode definir esse relacionamento de fidelidade como um tipo de amizade profissional, será que existe isso? É, eu acho que é um relacionamento, é um relacionamento comercial, né? Não deixa de ser, mas é um relacionamento comercial plus, né? Porque o plus vem da fidelidade, né? É um relacionamento comercial, ok, assim como você tem com várias outras pessoas, relacionamento comercial, mas quando você começa a ter um programa de fidelidade, aí você está falando realmente de uma empresa ali que está preocupada não apenas em vender, né? Ela quer vender, mas ela quer solucionar o problema do cliente e manter um relacionamento com o cliente, porque é muito mais barato você manter essa relação do que você sair conquistando os novos clientes, né? Porque você vai gastar dinheiro para conseguir colocar esse dinheiro, esse cliente na base e depois você tem que manter esse cliente. Então, é muito mais barato você destinar parte desse investimento para manter esses clientes com um programa de fidelidade, né? E não é no primeiro momento de dificuldade tirar isso, na verdade, aí é que você deve investir mais, né? Pô, vou criar aqui cupons, né? Vou criar uma experiência, é aquilo que eu falei, né? Eu gosto de dar exemplos simples para as pessoas poderem extrapolar para outras atividades mais rebuscadas, né? Mas, por exemplo, no caso aí de uma pizzaria, beleza, você vai colocar aí no final do ano três sabores novos de pizza, né? E, na verdade, esses três sabores novos de pizza, as pessoas vão olhar, elas vão, ah, eu queria essa pizza aqui, que é não sei o que, não, esse daí não está disponível, é só disponível para clientes premium. Aí você fala, pô, mas eu queria, ok, né? É só você ser cliente nosso aí por um ano, que daí você vai ter acesso a esse tipo de pizza, né? E aí, obviamente, isso não precisa ser um ano, né? Estou dando só de exemplo aqui, mas você pode fazer esse lançamento com 90 dias de antecedência. Então, por quê? Porque daí você vai até incentivar esse cara, porque você está lançando um sabor novo, você vai falar assim, ó, para você continuar recebendo e sendo cliente VIP aqui, para receber essas pizzas com sabor exclusivo, né? Eu quero que você coloque lá no Google, né? No lance de avaliação, vai lá e avalia, tira uma fotinha, coloca, né? Ou seja, você está vendo, você não está mandando de graça a pizza para o cara, né? Você só, literalmente, está falando para ele que ele tem acesso a um sabor exclusivo que você está criando, né? E aí, obviamente, você pode até fazer um investimento um pouquinho, que é, ah, tira, tira o, a taxa de entrega, porque esse cliente aqui, ele está com a gente já há 10 anos, tira a taxa de entrega para ele, né? E aí, você pode tirar a taxa de entrega, não em todas as entregas, mas você pode tirar a taxa de entrega somente desses produtos que você vai lançar de forma antecipada, né? Por quê? Porque daí você força também o cara, ah, pô, eu vou pedir essa daqui, porque eu vou pagar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho acesso a essa, esse sabor novo, né? E, ao mesmo tempo, eu não vou pagar ali a taxa de entrega. Então, são pequenos investimentos, investimentos que eles podem retornar de forma imensurável essa fidelidade do cliente, né? Quando a gente fala em mensurável, ela é imensurável, obviamente, mas em termos de retorno para outros clientes, ele está fazendo uma publicidade para você, né? Ele está postando ali nas redes sociais, você fala para ele, a parte, deu, dá acesso a você, a esses sabores diferenciados antes do lançamento, é você postar nas redes sociais, é você ir lá fazer uma avaliação, né? Porque você tem um monte de empresa aí que faz, paga, na verdade, para ter um monte de avaliação falsa, os caras contratam aí um monte de gente para fazer avaliação, para que fazer isso? dá um benefício para as pessoas ali fazerem avaliações reais daquilo que você está fazendo, né? E aí, esse dinheiro que você estaria ali gastando para fazer avaliação falsa, você está literalmente investindo porque essa pessoa vai retornar uma avaliação para você verdadeira, com fotinha, tudo mais, né? Então, a gente pode resumir, para finalizar, que a criatividade para buscar cliente podia ter esse esforço agora, a criatividade para manter os clientes, manter e valorizar os clientes e não zerar a pontuação dos clientes antigos, porque eles se sentem, eles sentem, eles percebem que estão sendo desvalorizados e quando você é um cliente antigo, você se sente traído, né? Traição é forte, viu, gente? Então, esse foi o nosso tema de hoje, relacionamento de fidelização com clientes, stakeholders e quem tiver interesse, vou colocar aqui os contatos do Wagner, que ele é arquiteto, arquiteto de inovação, né? Então, ele pode estar colaborando com as empresas, com ideias, como ele trouxe aqui hoje e em específico, aí, para quem tiver demandas, necessidades, quiser aprender e praticar. Wagner também é excelente em operacionalizar tudo isso, né? Que a execução é que faz a diferença, traz o resultado, não adianta só você criar um plano, sabe executar. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem ideias, se vocês discordam de algo ou concordam de algo, comentem, deixe seu comentário aqui para a gente saber quais são as suas demandas, saber o que vocês estão pensando, para a gente trazer aí também, levar para as discussões que a gente tem e trazer para vocês também outros insights. E não se esquece de se inscrever no nosso newsletter, porque nem sempre a rede social, ela atinge todos os inscritos, né? Então, por meio dos nossos e-mails é mais certeiro. Então, esse foi o nosso Interjeições de hoje. Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. Inscreva-se.